Os caminhoneiros estão mobilizados desde a última segunda-feira em pontos nas rodovias que cortam Ponta Grossa e região. Nesse quarto dia, os motoristas que protestam contra a política de combustíveis a Petrobras ganharam apoio de outras categorias. Entre eles, os agricultores, que deixaram os tratores no canteiro central da rodovia. Está cansativo, mas está um apoio muito grande. A gente sentiu que agora os moradores estão nos procurando. Tem bastante movimento que estão querendo participar aqui também. A gente está tendo apoio de várias pessoas que estão trazendo alimento para o pessoal, como a gente falou, água, que foi solicitado e veio a resposta. Então, chegam várias empresas e pessoas trazendo alimento. E também, eu acredito que agora os moradores viram o que está acontecendo, que o Brasil, sem o caminhão, vai parar. Os caminhoneiros estão concentrados em pelo menos sete pontos, na BR-376, na Suzanaves e aqui, na Senor Flávio Carvalho Guimarães, saída para Castro. A categoria começou a ganhar apoio de agricultores e até mesmo da população. Os manifestantes abordaram os motoristas que passavam por lá. Muito importante, sim. O preço está um absurdo e os caminhoneiros merecem mais respeito, eu acho. Todos nós somos caminhoneiros, tipo nessa hora, por causa que essa luta não é só deles, é de todos nós. É porque eu sou caminhoneiro também, só estou passeando aqui, mas é, está feia a coisa, tem que arrumar. Os caminhoneiros impediram o fluxo de caminhões, o que tem gerado reflexos na população, entre eles o desabastecimento. A categoria entende que a mobilização foi a forma encontrada para chamar a atenção do governo. Estamos envolvendo e pedimos a colaboração do povo, da população em si. Está sendo sofrido para nós, como motoristas, autônomos, transportadores, estamos pedindo apoio da população. Está difícil? Vai ter consequência? Vai. Mas não é em benefício a minha classe, a nossa classe autônoma, como em classe da população, que está sofrendo com os autos abusivos do combustível, mercado, tudo é repassado para o consumidor final. Então nós estamos pedindo, estamos aderindo, ninguém está trancando rodovia. A pessoa pode vir, vai passar, não tem bloqueio em parte nenhuma da rodovia, tanto aqui em Ponta Grossa, como na região do Paraná, não está tendo bloqueio. Nós estamos pedindo para a população aderir e nós estamos fazendo um troço pacífico para a melhoria de toda a população. Então nós estamos pedindo para a população. Obrigado.